Olá, sejam todos bem-vindos, todos os amigos do Radar. Estamos entrando no ar pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br e também agora pela nossa página oficial do Radar no Facebook. No programa de hoje eu converso com a Sheila Hubert sobre como criar um espaço virtual na rede para o teu projeto, seguindo um roteiro prático, objetivo e descomplicado usando ferramentas abertas que estão aí na rede para a gente poder usar. Temos ainda uma agenda de eventos para o final de semana que se aproxega e fazendo a nossa trilha sonora de hoje, Arthur de Faria e Orquestra do Caos. Deuses não sabem bem quando brincam Deuses não deveriam zombar da fé Um elefante branco Doutor Stottens Torres Eu querendo amor De você Doutor Stottens Torres Deuses não deveriam ter inveja Nem ser tão notório seu mau amor O meu e o capuleto Parísio, o pai, o dos pretos Eu sem ter você Veja só Finjo Que aqui tá tudo bem Pra ver Se eles param no meu pé Ando Assumindo a fé Deuses não tem nenhuma esportiva Deuses não brincam quando querem vencer Fazem vulcões em ilhas Pois é ativar ou em povos Cruzaram-nos por supor Que homem Deuses sempre machucam se brincam Deuses pra machucar não tem nem pudor Fazem vulcões em ilhas Descento e lábio em povos Cruzaram-nos por supor Que homem Finjo Finjo Que aqui tá tudo bem Pra ver Se eles largam do meu pé Ando Assumindo a fé Finjo Que aqui tá tudo bem Pra ver Se eles largam do meu pé E eu Assumindo a fé Deuses não sabem bem quando brincam Deuses não deveriam ter velha Deuses não tem nenhuma esportiva Deuses sempre machucam se brincam Muito bom, esse é o Arthur de Faria E sua orquestra do caos Arthur, beleza? Beleza Tudo certinho, tudo certo O Arthur tá aqui, vai tocar músicas E vão estar no EP que vocês estão lançando amanhã Tem jogo no sábado no Teatro do Sesc Lá em Canoas E a gente vai falar mais sobre isso Agora a gente vai conferir Uma reportagem sobre uma equipe de robótica Aqui da cidade de Esteio Que ganhou um campeonato mundial Que aconteceu lá em Sydney Na Austrália Disputando com Competindo com equipes Com 35 equipes de 20 países E a gente vai conferir agora Na reportagem da Patrícia Salvadori Governado pelo professor Gilmar Alves Ferreira O grupo Androides reúne alunos e as alunas Do Colégio Coração de Maria Em torno do interesse em novos conhecimentos tecnológicos E soluções inovadoras vindas desses cientistas do futuro Há sete anos eles começaram a desenvolver projetos Que já rendeu vários prêmios Entre eles, Champions Awards De um torneio cobiçado por várias escolas do mundo Mas como é que é pensada para as disciplinas tanto iniciais? Na verdade o projeto que nós temos na escola é um projeto interdisciplinar Então ele aborda desde matemática, química, física Até outras matérias, por exemplo, inglês, português Enfim, se o professor tiver criatividade Ele trabalha com todas as disciplinas usando a robótica A robótica é tida como uma das profissões que mais vão ser valorizadas E tem atraído os jovens A competição na Austrália tinha como tema central o animal aliado O protótipo campeão é um experimento resultado de uma pesquisa do ronronar dos gatos Que emite uma frequência sonora que simula esse ruído dos felinos Qual foi o dispositivo que vocês criaram e como é que ele foi mostrado? Bom, o dispositivo que nós criamos é o protótipo da ronronterapia Onde nós acoplamos dois alto-falantes, uma placa E colocamos a frequência, a mesma frequência que um gato emite no seu ronronar E nós utilizamos isso nos animais Justamente para acalmar os animais Como o tema da temporada era a relação do benefício do homem para o animal Nós começamos a desenvolver esse protótipo através de pesquisas de campo E conhecendo mais sobre o funcionamento animal Foi muita pesquisa através também das nossas visitas na Universidade Luterana do Brasil Hospital Universitário dos Animais Nós começamos a pesquisar, fazer uma pesquisa de campo Conversando com profissionais Utilizando recursos de artigos científicos E principalmente embasamento americano também E a partir disso nós começamos a constituir também o conceito e o protótipo E como é que tu despertou para esse mundo da robótica? Através das aulas com o professor Gilmar também A gente começa a ter a nossa curiosidade E a partir disso eu fui tendo aquele espírito mais investigativo Rapidamente despertou o espírito para a robótica E diretamente a pesquisa também E a partir disso eu comecei a ingressar na equipe E buscar mais conhecimento Eu entrei na equipe em 2012 Através das aulas de robótica que a gente tinha aqui no colégio Então eu sempre gostei muito Sempre foi uma coisa que veio de mim De gostar de construir o robô De fazer a parte de programação E muito também pelo incentivo do professor Gilmar Que eu tenho assim como inspiração de vida De uma pessoa assim que sempre busca os sonhos E nos motiva muito Então acredito que isso Muito por incentivo dele e do colégio E as meninas estão tomando mais lugares Porque antes já foi um espaço mais masculino, né? Sim, hoje em dia a gente tem duas meninas na equipe Antes tinha mais, mas devido a problemas pessoais Enfim, né? Acabaram saindo Mas a gente vê muito E o crescimento do número de meninas nos campeonatos também Eu desde 2012 não tinha tantas gurias Agora tu já vê equipes totalmente formadas por mulheres e tal Então isso é muito legal Ver esse crescimento desse público, né? Os alunos eles têm dois períodos semanais Todos os dias, né? De aulas de robótica educacional, certo? Onde eles têm todo um manual de robótica Eles têm os kits Que nós temos um laboratório de robótica também Aqui na escola Onde é aplicado isso como aula mesmo A aula envolve notas, enfim, né? É assim que é aplicado E o interesse é, digamos, 100% dos alunos Como é que tu enxerga a robótica a nível mundial? O Brasil, enfim, agora vocês campeões, né? Não fica pra trás de países que são mais até desenvolvidos Que tem uma pesquisa muito maior? Na verdade, assim, na categoria que nós competimos Que é o FLL, First Lego League Os brasileiros são bem conceituados no mundo Nesses torneios Sempre os brasileiros adquirem premiações nesses torneios Não somos só nós os campeões mundiais Várias outras equipes em outros anos brasileiras Já foram também campeões de etapas mundiais Enfim, né? Tá aí, que baita projeto, né? A gente vai falar um pouco sobre isso agora Aqui também tô recebendo a Sheila Hubert Ela que vai estar ministrando no próximo final de semana No sábado, a partir das 10 horas da manhã Até as 18 horas Na planta barra Que fica ali no barraco cultural Um laboratório Pra as pessoas poderem criarem Sites, enfim Conseguir expressar o teu projeto Na rede de uma forma gratuita De uma forma aberta Usando o código livre Tudo bom, Sheila? Tudo bom? Tudo bom É mais ou menos essa a ideia, né? Isso, é por aí A ideia é que as pessoas entendam Que não é tão difícil assim A gente criar um espaço Pra documentar e divulgar o nosso trabalho Fora das redes sociais Então a primeira ideia é essa É... Sair um pouco dessa dependência De Facebook, principalmente Como um espaço de documentação Dos trabalhos aí Entra, enfim, todo tipo de trabalho Não só projeto cultural Artístico, musical também E o projeto Fotolivre Que tu desenvolve O que é o Fotolivre? O Fotolivre Ele é um projeto Experimental Principalmente sobre Experimentação Da fotografia Digital Na maior parte Das atividades Mas de repensar A fotografia A partir dessas Tecnologias Livres e abertas Então assim O que a gente faz? A gente desmonta uma câmera E vai entender Como é que ela funciona E remonta Tentando dar uma proposta De funcionamento diferente A gente trabalha também Com a ideia dos softwares livres Ou de usar o software Que de início Ele tem uma proposta Mas usar para Hackear a fotografia De um jeito Assim, sei lá Usar Tem casos que a gente consegue Fazer câmeras fotográficas Usando microcontroladores Que são, por exemplo O Arduino e o Raspberry Pi Que são placas super baratas Tu vai acoplando sensores E tu vai montando câmeras Que emitem som Que emitem uma luz colorida Quando acontece determinada coisa Na cena Enfim Então é para ir experimentando E brincando com a fotografia Esses mecanismos Revolucionaram assim Tudo, né? Porque o Arduino Hoje tu consegue utilizar ele Em praticamente tudo, né? É, ele é um controlador Que facilita muito Quem quer se divertir Em diversas áreas Na biologia Tu pode acoplar sensores De umidade Sensores sonoros De presença De presença, exatamente Então tem uma infinidade De possibilidades Assim E como nasceu a ideia De fazer esse laboratório? É, eu trabalho Nessa área De comunicação Da fotografia E do software livre Há alguns anos já E era Geralmente era eu Que ficava responsável Pela parte dos sites E aí junto Com outro parceiro Um coletivo parceiro Que é o Baixa Cultura A gente começou A perceber Essa demanda Das pessoas Quererem documentar Os seus projetos Com um pouco mais De autonomia Um pouco mais De liberdade Então a gente propôs Bom, vamos tentar Organizar um conteúdo Descomplicado E que facilite A vida das pessoas Então essa é a proposta Do laboratório A gente juntos Nessas 6, 8 horas Depende do tamanho Da turma A gente vai mostrar Como é mais fácil Do que a gente imagina Colocar um site no ar E o legal É que a gente vai trabalhar Com ferramentas Livres e gratuitas Porque existe Uma diferença Nem toda ferramenta Que é grátis Ela é livre Então a gente quer Vai mostrar Vai explicar também O que acontece ali Antes daquele website Até o ponto Que ele está ali Na internet Então principalmente Tirar aquela ideia De que todo site Que é grátis É porque a empresa Que está fazendo aquilo É super legal Não, tem toda uma lógica De funcionamento por trás Que a gente vai Vai destrinchar um pouquinho Vai entender melhor Como é que isso funciona Legal, e para participar Como é que faz? As inscrições Estão disponíveis No fotolivre.org Barra crie Crie E aí ali tem As explicações todas Da duração Não tem requisitos Não precisa entender De programação Isso é muito importante É uma oficina Uma atividade Bem descomplicada E aí ali vai ter Um link com Um formulário De inscrição É só escrever ali Que a gente organiza Para receber o pessoal Sábado E no domingo O Fator Livre também Vai participar Vai adiantar o convite Nesse mesmo espaço Vai ter uma roda De conversa Sobre fotografia Na mesma casa ali Que fica na Laurindo 332 Enfim Discutir um pouco A fotografia A gente vai estar lá Ajudando a documentar Esse evento também Legal Sheila Muito obrigado Pela presença Que parabéns Pela iniciativa E a gente está aqui Sempre quiser divulgar Algum curso desse tipo Tá bom? Valeu Obrigada E Vida Longa TVE FM Cultura Espero que a gente Possa continuar tendo Esse espaço aqui Por um bom tempo ainda Que legal Com certeza Vamos lá então Vamos para o break Na volta tem mais Arthur de Faria E a sua orquestra do caos Tocando ao vivo Para a gente aqui no Radar Radar de volta Com a nossa agenda De algumas sugestões Para os eventos Do final de semana Que já está chegando Confere aí E foi-se o tempo Em que a vida dava Tudo de bom Tentei explicar pra mim O que estava acontecendo Não sei só Minha alma já vibrou Em sincronia com a calçada Meu peito já bateu Com os perigos na calada Eu já perdi meu tempo Com os que não valem nada Mas fez eu ver que a... Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Linda Como uma lagoa A beira mar Um passarinho Veio me contar E livrar é tão difícil Não dá nem pra imaginar Afinal tem sua cama E o travesseiro Pra sonhar E o travesseiro Não dá pra imaginar Se você está vendo Em suas mãos E o travesseiro E eu sei que a vezes Não me gusta Tu forma de ser E depois Você desaparece E eu não entendo Muito bem, porque... Eu não quero ser branco Não quero ser branco Não quero ser bruxo Eu não, não quero ser branco Não quero ser lindo Eu não nasci pro luxo Deus me livre da... Saudade da manoga Eu só queria ter tudo Queria ser pouco Queria ter mundo Eu não queria ser claro Só queria ser raro Eu não quero ser puro Eu não nasci pro luxo 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 Saudade da maloca Saudade da maloca Tá aí, esse é o Arthur de Faria Com a sua Orquestra do Caos Arthur, tá bem acompanhado, hein, bicho? Dream Team, né? Dream Team, hein, cara? Que legal Qual a diferença que tu vê básica Do teu conjunto Pra Orquestra do Caos, fora a tua idade? Isso eu sei que é Durante 20 anos Eu tive o Arthur de Faria e seu conjunto A gente lançou 5 discos, ainda vai lançar um sexto A banda terminou há 10 anos Mas a gente vai terminar esse disco Cara, é muito Eu quis trabalhar de um jeito muito diferente Assim, por exemplo, no seu conjunto A gente chegava com tudo escrito, tudo arranjado E ia experimentando, né? Sempre todo mundo a partir de partitura e tal Aqui, a gente vai sempre experimentando junto Pegando tudo de ouvido Aprendendo as músicas e tal É um processo completamente diferente E o repertório, e pra mim Que é aquela coisa muito comum De todo mundo Todo mundo teve Que foi músico Teve uma banda com guitarra, baixo, bateria Eu nunca tive É a primeira vez na minha vida Que eu tenho uma banda com duas guitarras, baixo, bateria Então isso pra mim é muito novo E a coisa da informação, né? Que esses caras todos me trazem um monte de informação Que é nova Muitas vezes, e às vezes é nova, antiga Assim O Eric tem 20 anos E fica me mostrando coisas Da década de 70 Que eu não conhecia Sim, sim Um desaforo Mas enfim Essa coisa de reciclar a informação mesmo, né? Que eu acho bem essencial Esse som que tu tocaste agora Tem uma parceria Nesse som que vocês gravaram ao vivo No Loop Sessions Foi gravado, né? Exatamente Com o John do Patofú O John do Patofú É, o Patofú e o seu conjunto São bandas da mesma época A gente se conhece Desde a primeira demo do Patofú Que era a Patofú demo A gente fez muita coisa junto Eu, o John, o Fernando Fizemos muita coisa junto E aí essa é uma parceria A primeira parceria nossa Que eu nunca tinha gravado Que a gente tinha gravado, assim Eu e o Pesão Com o do Odeno Mas nunca tinha lançado E aí a gente fez um novo arranjo E lançou e tal A Fernanda participou também Daquele especial do Nico, né? Exatamente A Fernanda tem cantado Nos shows do Nico A Fernanda cantou com o seu conjunto Muitas vezes Gravou com a gente Ela e o John Algumas vezes São parceiros de geração, né? A gente é geração anos 90 Esse já foi lançado Na semana passada A partir de amanhã Amanhã O EP oficial Em todas as plataformas de streaming Amanhã saem Em todas as plataformas de streaming O primeiro EP Com seis músicas Que foram todas gravadas ao vivo No estúdio E a gente queria mais fazer vídeo E tal Mas a gente ficou sem ouvir Aí uns seis meses depois Acho que foi o Eric Que falou primeiro Cara, tá muito bom isso Que ele foi ouvir E aí a gente pensou Vamos lançar isso, né? Então vai ser o primeiro disco O primeiro EP A gente já em outubro Agora vai gravar um segundo EP Aí em São Paulo Com produção do Kiko Dinucci Lá no estúdio da YB Então daí já vai Já vai ter dez músicas Vamos gravar mais quatro Tem essas seis Então pra ir construindo Também de uma outra forma, né? Assim Fora do formato do CD, né? Fora uma coisa Só no digital mesmo E no sábado o show No Teatro do Sesc Sábado no Teatro do Sesc E dia três Que é uma quinta-feira No Teatro da Santa Casa Legal Sábado no Teatro do Sesc Em Canoas E dia três No Teatro da Santa Casa Aqui em Porto Alegre Vai ter participações Da pesada Que a gente está Estão quase confirmadas Pro show Não vou anunciar Porque ainda pode dar errado Tá certo Vamos conferir mais uma então Que vai estar no EP Sim O que vai ser agora, Arthur? O que vai ser agora? Ah, sim, sim É uma música que eu já tinha gravado Com o Arthur de Faria E seu conjunto Que é a BR Zero Mas agora não arranjo bem Diferentes O que vai ser agora? O que vai ser agora? As estradas dentro de mim são estreitas, viajo nelas por horas e chego em vazios. Não há frio, eis em minhas veias, autoestradas passam longe dessas alteras. Tenho picadas, tenho peito, tenho poços, tenho pequenas vielos nos ossos. Aí trabalhar, pagar água, luz, comprar maçãs. Só grandes avenidas engarrafadas, tenho velos entupidos por desejos de uma ponte destruída em fundascas. Seguem repletas, tanta gente buzinando sem ter fim. Que essa maga vire fundo em meu palato. Observe o cruzamento em meio ao mato, que cresceu da via de terra do meu reino. As estradas entre mim seguem repletas. Os vazios em que me encontro te estão horas. As demoras, os atrasos, inconveniências. Que de trato se confundem na memória. Porque as estradas dentro de mim são tão estreitas. E só há espaço nelas para o amargo. Tenho picadas, tenho peito, tenho poços. Tenho pequenas vielos nos ossos. Aí trabalhar, pagar água, luz, comprar maçãs. Só grandes avenidas engarrafadas, tenho velos entupidos por desejos de uma ponte destruída em fundascas. E também trabalha durante a nova parte dele. Uma desacrução, não dá para outras regras. A variante taxa. Uma das estradas, as estradas as em seguem. É cada vez que o inimigo foram uma outra. Uma das estradas, recomenda o mundo. Um estudo. Um estudo disponível. Um estudo disponível com quem era de tanta gente. Mas não tem nenhuma coisa. Um estudo disponível. Música Música Música